A doação do patrimônio em vida, mesmo com reserva de usufruto para quem faz a doação, a gente costuma não recomendar, porque justamente a gente não sabe o que vai acontecer nos anos, nas décadas que nos faltam para a nossa partida para outro plano. Então, é importante que você tenha um certo poder, um certo domínio sobre esses bens, mesmo que eles já tenham sido transferidos para um sistema de planejamento patrimonial sucessório. Então, quando você doa, já vai no cartório, já faz a doação, já transfere para um filho, por exemplo, já pagou o imposto de doação, você não tem volta. Você não tem como fazer um chamamento de volta daquele bem para você, caso você venha se arrepender. Por isso que a gente recomenda que faça o planejamento. Aí sim, você não doa o bem, você vai doar cota de participação de uma empresa, que agora aquele imóvel não é mais de uma pessoa física, mas sim de uma empresa. E aí é interessante você doar as cotas para os futuros herdeiros ou para uma pessoa que não é herdeiro seu no futuro, não será herdeiro, mas que é uma pessoa que você gosta, que você quer contemplar aquela pessoa após a sua partida. Então, você também coloca essa pessoa dentro da estrutura societária da empresa que você vai constituir esse planejamento. E quando você partir, já está tudo devidamente dividido e não terá, assim, nenhuma briga entre os herdeiros e entre os herdeiros e as pessoas que não são da família, mas que você quis atender enquanto vida tinha.